Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver o trabalho dos extensionistas rurais da Emater no levantamento do Cisperdas. O Fórum da Pesca do Litoral Norte do Rio Grande do Sul está revisando os critérios para a atividade pesqueira na bacia hidrográfica do rio Tramandaí. Direto de Ibarama, tradição na produção e conservação de sementes crioulas. Guardiões Mirins nos ensinam a fazer uma receita à base de milho crioulo. A Emater Ascar realizou o levantamento dos impactos das chuvas e cheias extremas ocorridas no mês de maio no Rio Grande do Sul. Os dados são oriundos de um sistema chamado Cisperdas, com informações de perdas relacionadas à infraestrutura, produção primária, agroindústrias e cooperativas agropecuárias, além de um panorama da situação dos povos e comunidades tradicionais. E nós acompanhamos o trabalho do extensionista da Emater Ascar no município de Estrela, no levantamento dos dados em uma propriedade do município, para mostrar como foi feito esse levantamento. Estou aqui com o Álvaro, extensionista rural da Emater, no município de Estrela, e a gente vai acompanhar um dia de trabalho na rotina de extensionista rural do Álvaro, que vai nos mostrar como é que funciona, como é que foi realizado esse levantamento das perdas dos municípios atingidos pelas enchentes, né Álvaro? Sim, o levantamento de perdas a gente começa ele vendo a realidade do produtor a campo, onde a gente faz visitas a campo, onde nós anotamos as perdas, registramos ela, coletamos algumas fotos, né? E depois postamos as informações no nosso sistema que se chama CISPERDAS. Então, nós estamos indo agora na comunidade de São José, na propriedade do Ovid Slast, que é um horticultor. Vamos lá, então? Vamos! Vamos! Ao chegar na propriedade, seu Ovidis nos mostra os estragos que a enchente causou. Antes das enchentes, entre temperos, couve e alface, eles vendiam cerca de 120 dúzias por semana. Agora nós só vamos produzir morango, porque foi o que sobrou e, felizmente, os canteiros não caíram, porque eles ficaram inundados. Mas nós produzimos, na atualidade, nós produzíamos aqui tempero verde, alface, couve, né? E o mais era isso aí. Então nós vamos ficar com uva, morango e as verduras, né? Porque a Sonho e a esposa agora vamos ver agora. Perderam muita coisa. Perdemos tudo. Perdemos tudo, inclusive caixas, o rio levou embora. Caixas, tela de sobreamento, plástico, adubos folhares. Aí atrás da casa eu tinha os abeixos decorados. Até as embalagens que estavam dentro do galpão vieram parar aqui na beira do Parreiral. Ouvintes, então, aqui nas barreiras, quantos pés tu tinha aqui? Aqui tem mil pés. Mil pés de miagra rosada. No ano passado, você se lembra? Também veio uma enchente que, de um pedaço para baixo, se usou a uva e aí já perdia. Mas essa agora foi bem... Essa de agora, não sei o que nós vamos fazer. Tinha elas todas cobertas, com irrigação... Eu tinha tudo coberto com irrigação. Aqui você vê a irrigação que está ali, tem os caminhos tubulutricionais. Essas fileiras aqui, acho que aqui não deu correnteza, mas o plástico que estava aqui em cima, ele estava no entremeio, ali todas as bolsas d'água, muito grande, rasgada e tal. Então, aqui normalmente eu produzia 8 a 10 mil pulos de uva, e este ano não acabou de nada. E quanto que tu investiu nessa área aqui? 70 mil. 70 mil foi aqui. Há 4 anos atrás, quando a gente aplicou o plástico, só o plástico dava mil reais cada fileira, e tem 28 fileiras. É um baque grande, né? É um baque muito grande. Vamos dar uma olhada ali, né? Vamos lá. Um estrago maior ali? Vamos lá e debaixo. Então, este plástico que saiu aqui, pode ser utilizado? Pode. Nas estufas. Aí, a gente tem que lavar, tem que cortar ele de 6 metros e meio, e assim vai, né? Tá. Olha aí. Este aqui. Ó. O que outro que tem flor? Aqui, nós temos amigos aqui, vocês podem ver do lado aqui, que tem um murinho aqui. Aqui não dava para caminhar, de tanta lama que tinha. Então, ele veio com uma concha aí, e ele arrastou o barro todo lá embaixo. Então, tu imagina, tu tinha todo o parreiral coberto, com irrigação, as plantas estavam franca já a produção. Plantas de 3 anos aqui, né? Sim, era para a 4ª safra. Então, está louco de bom já, no pico da produção aí. A gente vai tentar levantar a estrutura toda. Os pés de uva, eu acho que... Eu temo pelo seguinte, porque... Olha, ela está brotando e não foi podada. Eu temo que ela ficando com os galhos embaixo da terra, embaixo do barro, as gemas todas brotem. Então, pessoal, eu quero ter uma ideia, aqui embaixo tem o plástico, e ainda, mais por baixo ainda, que estão as barreiras, né? Exatamente. É lama, plástico, as barreiras e os arames. O barramado todo. E o barro por cima. O ouvidos lá, tinha um produtor tradicional aqui, né? E ele teve uma perda muito grande, foi um baque muito grande aqui, porque são culturas de valor agregado. Aqui nós estamos em cima de um cultivo de uvas para a mesa. O metro quadrado desse tipo de cultivo é muito caro, porque existe investimento de irrigação, cobertura plástica, estrutura de arames, estruturas fixas. Fora toda a questão do manejo da uva, do custo, do custeio anual para tocar essa atividade. Esse município aqui, Estrela, foi fortemente atingido pelas enchentes, né? Como é que foi o trabalho da EMATER no levantamento dos dados aqui das perdas? Então, nós da EMATER, nós atendemos todo o município de Estrela, eu atendo o município de Estrela, e a gente pôde ver uma catástrofe no interior. Ouvir diz aqui a prova viva, o que aconteceu na propriedade dele. Então, nós fomos ao contato do produtor, fazendo o levantamento, vendo as demandas dele. Então, a gente trabalha várias frentes da EMATER com outras instituições, outros órgãos, outras parcerias. A iniciativa privada das pessoas do CIVIS foi muito importante também. Então, é um momento de recomeço e a agricultura gaúcha precisa de muita ajuda, muita força. Assim como o Álvaro realizou o levantamento na propriedade do seu Ouvides, em Estrela, extensionistas rurais em todo o estado fizeram os registros das perdas nos escritórios regionais e municipais da EMATER. Registros que deram origem ao documento chamado CISPERDAS, que retrata os danos das enchentes em todo o estado. EMATER, desde a instalação da calamidade, então, no final de abril, início de maio, ela mobilizou seus escritórios municipais, que no primeiro momento trabalhou em conjunto com os comitês de gerenciamento de calamidade, tanto dos municípios quanto do estado, a gerar laudos circunstanciados, que são laudos que servem para instruir as prefeituras, instruir os pedidos de decreto de calamidade, de decreto de emergência. E, num segundo momento, os levantamentos, que são com metodologias próprias da TERS, com metodologias próprias da EMATER, dentro de um sistema chamado CISPERDAS, onde os extensionistas dos escritórios municipais, os extensionistas dos escritórios regionais e também a equipe do escritório central da EMATER, trabalharam por semanas, arduamente, em fazer o levantamento dos dados, que foram apresentados, então, no relatório de chuvas e cheias extremas daquilo que a calamidade causou no estado do Rio Grande do Sul. São dados bastante consistentes. A EMATER fez um recorte de 456 municípios que foram afetados. Talvez alguns a mais devam surgir nos próximos recortes, nos próximos levantamentos, em que a agricultura, a agropecuária, o setor rural como um todo, nesses municípios, desde graus severos, principalmente nos municípios do Vale do Taquari, até graus mais brandos, enfim, os agricultores foram atingidos. Mais de 206 mil estabelecimentos, mais de 206 mil propriedades, que em diferentes graus de sistemas de produção animal e vegetal foram atingidos. E apesar de tantas perdas, a natureza nos dá sinais de esperança e recuperação. É um sinal de esperança, um sinal de vida e de retomada. Com certeza, a agricultura é isso, ela é cíclica. E o agricultor, como eu falo, tem a capacidade de transformar o ambiente, de fazer, depois acontecer, de materializar as coisas. E o ouvidos é um deles. Eu costumo dizer que o rio levou embora tudo. Coisas materiais para a produção, mas a esperança não levou embora. Nós queremos recomeçar. O Fórum da Pesca do Litoral Norte do Rio Grande do Sul vem realizando reuniões para tratar de um assunto importante. A revisão dos critérios para a atividade pesqueira na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. Pescadores do Litoral Norte do Estado enfrentam restrições por conta da Instrução Normativa nº 17 do Ministério do Meio Ambiente e da Pesca. Vigente desde 2004, a norma estabelece os critérios para a atividade pesqueira na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, visando a sua preservação. Aqui tem a legislação que foi feita em 2004, que tu não pode colocar a rede de 150 metros. Tu tem que marcar os 150 e depois tu começar a colocar a rede. Só que o peixe está dentro daquele 150. Lá fora tu vai só colocar para molhar a rede. A solução vai ser liberar a pescar normal. Tudo que é lagoa tu pode pescar normal. Nossa, o que eles inventaram isso aí? Que é na Bacia do Rio Tramandaí, que vai até Torres, tem essa lei que tu não pode pescar a menos de 150 metros. Então, aí tu pega 150 metros, vai lá no meio do nada da lagoa, vai botar a rede para quê? Só algum peixe estiver fugido do outro que vai chegar ali na tua rede. Aí prejudica bastante. E, na real, para todos os pescadores que tu vai perguntar, que de repente o pessoal não se conscientiza, o problema todo não é tu pescar, é tu poder vender teu peixe. Desde o ano passado, a Emater vem auxiliando os pescadores na organização de reuniões de trabalho para construir uma sugestão coletiva de alterações nas regras. A reunião mais recente ocorreu em Maquiné, no último dia 24 de julho, com a presença do secretário adjunto de desenvolvimento rural, Lindomar do Carmo Moraes, e o sindicato dos pescadores de Tramandaí e a associação de pescadores de Cidreira. A IN17, ela é uma demanda antiga. Eu acho que quando ela foi feita, ela já virou demanda, em 2004. Só que depois que vira lei, a gente vendo ela sendo aplicada, ela ficou assim, tipo um sapato quando está apertado, sabe? Eu boto ele no pé, mas está me machucando. Então ficou aqui nessa legislação. Em 2014, a gente tentou mexer nela, não deu certo. A gente não conseguiu, fizemos todos os trabalhos e não conseguimos avançar isso aí. E a gente sempre querendo mexer. E agora em 2024, deu certo. Veio para dentro do Fórum da Pesca. E no Fórum da Pesca, a gente criou um GT. Esse GT cumpriu o seu trabalho das reuniões, estabeleceu então essa dinâmica das 10 reuniões em 10 comunidades. Quem estabelece as comunidades é a organização local. A gente pede o apoio dos escritórios da EMATER. Como a EMATER está por todos os territórios, todas as cidades, então ela tem cobertura. Então ela organiza o local, ela organiza o pessoal, ela que faz isso aí. Isso aumenta o vínculo da EMATER com a comunidade pesqueira e também aproxima a comunidade pesqueira da discussão da legislação, o que é o mais importante. Porque essa legislação é a que vai servir depois para eles. Porque a gente está tentando trazer para o entendimento que a legislação é para a nossa proteção. Se hoje ela está nos condenando, mas não era essa a ideia. A ideia era nos proteger. E também que ela é orgânica, ou seja, ela tem que se mexer de tempo em tempo. Nós temos que modificar ela para ela ficar melhor nos atender. Os pescadores que compreendem dentro da bacia do rio Tramandaí, que compreendem desde a lagoa da Itapeva, em Torres, até a Rondinha, em Balneário Pinhal, eles estão participando de forma comunitária. Acontece que as reuniões são dentro da comunidade dos pescadores. O grupo de trabalho que pensou a metodologia de consulta aos pescadores foi, então, implementada dentro do Fórum da Pesca, numa reunião ainda o ano passado. E, a partir disso, se conversou quais seriam as melhores metodologias e formas de poder escutar os pescadores dentro das suas demandas. Sendo que a Iene, ela foi, então, desde 2004, está sem nenhuma revisão. E é necessário essa revisão, tendo em vista o modo de vida dos pescadores e toda a questão do meio ambiente e social, que se alterou nesses 20 anos dentro da Iene. Nós já voltamos. Música O inverno é o período de fazer a poda seca nas frutíferas. Essa prática leva em conta o hábito de frutificação de cada espécie com a identificação de qual galho a planta floresce e produz os seus frutos. Nos pessegueiros, a frutificação ocorre sobre os galhos de ano. Já na parreira, o florescimento e produção acontece sobre os galhos novos dessa safra. Confira as dicas para a poda da parreira. Música O principal objetivo da poda é a gente equilibrar a carga vegetativa com a produtiva. Em outras palavras, é não deixar a planta fazer a copa muito longe do centro do mundo dela, que é o tronco. E a prática é, primeira, que nós temos que identificar, é quais os galhos que já produziram e quais que estão preparados com gemas francas para esse ano. Então, os galhos que já produziram, eles saem fora. A gente vai renovar a planta, dar uma chance para fazer brotação nova. Então, vamos começando e identificando esse galho do ano passado. Ele sai fora por inteiro. Música Esse galho, ele brotou esse ano, então ele pode ser, como está sobre a madeira do ano passado, ele pode ser uma vara ou um esporão. E nós trabalhamos, Emater recomenda na parreira, sempre trabalhar com o tipo de poda mista, vara e esporão. Vara são galhos de um ano, de três a dez gemas, em média. E esporão são varas curtas, com um a dois nós, ou seja, uma a duas gemas. No caso aqui, identificamos mais um galho velho, ele sai fora por inteiro. Aqui nós temos uma brotação nova sobre um esporão, é tudo que a gente quer. E aqui identificamos mais um galho de dois anos, ou seja, velho, também sai fora por inteiro. Aqui de cima também tem um galho de dois anos, já teve a chance. Aqui tem mais um. É facilmente perceber na pareira o que é galho de dois anos e de um. Então a pareira sempre prepara gemas francas, gemas grávidas, essas mais entumecidas, em cima de galho de um ano, brota e em cima desse galho novo, dessa safra, vai emitir as flores e as frutas, no caso, os cachos de uva. Feita a poda grossa, de uma maneira assim para dizer, ou seja, tendo os galhos de dois anos, velhos, agora vamos fazer a poda fina. Que seria o que essa poda fina? É nós pegarmos todos esses galhos de um ano e transformarmos em varas ou esporões. No caso das variedades americanas ou híbridas, aqui na Serra Gaúcha nós trabalhamos as varas com quatro a cinco gemas e os esporões com um ou dois anós, ou seja, uma ou duas gemas. Quando temos esse caso, que é o ideal, em cima do galho de dois anos, termos duas brotações sequenciais, a da frente, normalmente, a gente deixa, trabalha como vara e aquela de trás a gente trabalha como esporão. Por que isso? Porque o ano que vem vou fazer vara em cima desses brotos do esporão e vou tirar fora essa vara desse ano, então já sai fora um pedaço a mais de madeira velha. Feita a poda mista, nós vamos para a amarração das varas e do tronco. No caso, isso está bem firme, não precisa ser amarado. Então vamos lá, amarrando, a gente não passa do primeiro arrame, deixa toda a outra área para brotação nova. Quanto mais curvado essa vara, melhor brota aqui atrás. Então a gente ajuda até com a mão, fazendo essa curvatura na vara. Feita a poda em duas, três plantas, a gente vai conferir o número de gemas que cada variedade de devites comporta. Neste caso, nós estamos trabalhando com a Isabela e a gente trabalha, em média, 120 mil gemas por hectare. Como é que se faz o cálculo? Primeiro, a densidade de planta, ou seja, espaçamento entre linhas, no caso aqui é dois metros, e espaçamento entre plantas, um e meio. Aí nós temos três metros quadrados para cada planta. 10 mil metros quadrados, que é um hectare, dividido por três, são 3.300 plantas, teoricamente. Agora vamos conferir o número de gemas que sobraram, que ficaram nesta planta podada. Então, esporões, um, dois, três, quatro, vezes dois, oito gemas. Varas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis de cinco, trinta, mais oito, trinta e oito. Então, eu vou multiplicar 38 por 3.300, vai dar aproximadamente 120 mil gemas por hectare. Em alguns casos, quando a gente tem que retirar madeira mais velha, mais grosseira, a gente faz o uso de um serrote. Nesses cortes maiores, em cima da pernada, ou seja, vai ficar para sempre esse corte, a gente recomenda o pincelamento com tinta branca PVA, que é a base de água, ajuda a cicatrizar e a não entrar doenças de podridão de madeira. A EMATER Minas enviou mais uma carga de doações aos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Um caminhão carregado com roupas, calçados, material de higiene, mesa e banho, alimentos e água foi entregue no assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul. Quero agradecer a Deus por ter esse companheirismo da EMATER em solidariedade a nós, aqui do assentamento Integração Gaúcha e o povo de Eldorado, que foi o mais afetado. Aqui pegou mais de dois metros de água, nós passamos por muita dificuldade, teve pessoas que perderam a vida na água, inclusive minha mãe, e mais outras pessoas junto. Então, o que eles estão fazendo não tem preço. Então, a gente fica muito feliz de receber essa solidariedade da nossa co-irmã, nossa colega EMATER de Minas Gerais, em parceria também com a EPAMIG, que fez uma central de doações lá, recebeu muitas doações, e que chegam num momento muito oportuno, que é um momento também que se intensifica o frio aqui na nossa região, e também falta água. Então, essas doações, elas vêm num momento muito especial, porque já estão sendo distribuídas para as famílias afetadas. Bom, e quem trouxe essa carga, né, essa quarta carga de doações lá de Minas Gerais, aqui foi o Adriano e o Cláudio, que estão aqui com a gente. Adriano, como é que foi trazer aí essa carga, né, esse gesto aí de solidariedade, né, do povo mineiro? Sim, é um prazer enorme, né, estar contribuindo pelo Rio Grande do Sul, né. Nós fazemos isso aí com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né, e que Deus abençoe a todos vocês. Cláudio, o DEMA Terminas, que veio juntamente com o Adriano, trazer essa carga, né, de doações, né, a importância, né, dessa solidariedade, e com certeza o povo gaúcho aqui, especialmente Eldorado do Sul, agradece aí toda essa ação, né, de vocês e do povo mineiro. A gente fica muito lisonjeados de estar ajudando o pessoal do Eldorado do Sul, tanto o povo mineiro quanto a Imaterra, em geral, interior, as parcerias que ajudaram foram a construtora Ápia, a Traife BH, motociclistas do bem e Interagro, que doaram voluntariamente todos esses donativos. As doações serão distribuídas para o assentamento e para aldeias indígenas da região. A gente vai estar separando, como a gente tem uma demanda de organizar a base, de manter tudo limpinho e tudo organizado. Então, a gente vai separar tudo, organizar tudo, e daí no sábado a gente está distribuindo a base, que é aberta terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde e no sábado à tarde. E a água, o pessoal, quem precisar, a gente tem a chave aqui, ó, precisamos de água, eles vêm buscar, a gente vem aqui, abre e entrega. Produtora de leite no município de Eldorado, Marisa relembra os dias da tragédia e agradece as doações. A gente não esperava isso, né, e quando a gente viu, a água veio com tudo, né, aí a gente tentou salvar os animais, que a gente não conseguiu, né, a maioria a gente não conseguiu. E aí quando a gente viu que ela vinha mesmo, a gente, vamos sair, quando entrou dentro da minha casa, vamos sair. Daí a gente já saiu de barco. E a gente saiu desesperado, né, sem nada. Botou uma mochilinha nas costas e foi embora, né, e largamos tudo, né. E aí depois disso a gente ficou uns 25 dias, quase 30 dias fora. Aí hoje a gente já recomeçou, já temos uns animais, já estamos, né, trabalhando, já fiz uma horta, a gente já está recuperando, já está trabalhando. E estamos lutando, né. A gente não conseguiu se organizar bem ainda, mas a gente está tentando, né, de uma maneira e vamos lá, né, levantar a cabeça, trabalhar em frente, fazer tudo de novo, né. Mas a gente teve muito apoio, Imatera, várias entidades aí estão nos apoiando, né. E agora com essa doação que chega aí da Imatera de Minas Gerais, então é maravilha, né. Vai ajudar bastante. Muito, muito, vai ajudar muito. Nós estávamos já sem água e essa nossa água para o consumo hoje, para tomar, não dá. Não dá porque já estamos passando mal, as crianças ficando doentes. Então é uma situação bem complicada, né. E toda ajuda que vem é bem-vinda, porque a gente está recomeçando, a gente está trabalhando e a gente vai recomeçar, né, e vai vencer. Vai recomeçando, a gente está e vai lutar até o final, né, porque não dá para parar. Daqui para frente tem que melhorar e vai melhorar, né, e com essas ajudas aí que chegam, Minas Gerais, olha, obrigado pelos mineiros, né. E obrigado a todos, né, que também estão nos ajudando, contribuindo de uma forma ou de outra as pessoas nos ajudam, né. Então só gratidão com esse povo que vem dos outros estados, então. E o povo gaúcho vai em frente, porque é batalhador, né, como a gente é gaúcho. A gente já volta. A gente já volta. A tarde de terça-feira foi marcada pela realização do Seminário Regional sobre Vitivinicultura em Ibarama. O objetivo do evento, que aconteceu no Clube de Mães do Cilar, foi tratar sobre desafios e possibilidades de expansão da produção de uvas. Cerca de 30 pessoas participaram da atividade, que reuniu os assistentes técnicos regionais da Imateria RS Ascar, Olívio Fachin e Vivairo Zago, além de extensionistas e produtores rurais da região Centro Serra. Na ocasião, os produtores rurais aprenderam sobre o processo de legalização de cantinas coloniais e sobre as principais variedades de uvas brasileiras indicadas para processamento, sustentabilidade no agronegócio, manejo e resistência das plantas a doenças. Esse evento foi pensado, então, no sentido de... Nós temos aqui muitos produtores que produzem vinho, mas eles produzem mais no fundo do quintal. Então, o objetivo foi, então, nós falarmos sobre a legislação, então, da legalização das cantinas coloniais. Ela facilita a legalização, então, das cantinas, principalmente, então, a possibilidade da legalização sem a utilização do... Sem você abrir uma empresa, né, com o CNPJ, você pode legalizar utilizando o CPF. E também, aqui na região, o pessoal utiliza muitas variedades de uva antigas, né? Então, nós entramos em contato com a Embrapa, no sentido, então, de divulgar as variedades que a Embrapa tem, que são mais produtivas, né, e resistentes a doenças. E, bem como também, fazer uma... Trabalhar também essa questão da qualidade do vinho, né? Para isso, nós vamos fazer uma degustação do vinho e, falando-se nas melhorias, então, de melhorar a qualidade do vinho, também, colonial produzido aqui na região. Além das temáticas apresentadas, os participantes puderam saborear mais de 10 amostras de vinhos, levadas por eles mesmos, para a realização do seminário. A degustação de caráter técnico possibilitou que o especialista em viticultura, Roque Zílio, e o pesquisador em enologia, Juliano Pereira, avaliassem os produtos e sugerissem formas de melhorar ainda mais a qualidade dos mesmos, fortalecendo a ligação entre os produtores e a pesquisa. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje em Ibirama para apresentar as novas cultivares que a Embrapa vem desenvolvendo, sempre baseado na questão da sustentabilidade do agronegócio, né? Por que que isso é importante? Isso a gente está dando opções para o produtor de sair do convencional, daquelas variedades antigas que eles sempre produziam, que gastavam muitos insumos, com novas variedades, com materiais mais rústicos, materiais que têm mais tolerância às principais doenças. Com isso, o produtor vai gastar menos com os defensivos agrícolas, vai ter que fazer menos intervenções vindo, vai usar menos combustível, e isso tudo vai influenciar lá no final na questão da sustentabilidade, né? É menos CO2 expelido pelos tratores, é menos fungicida usado, que é problema de deriva, problema de contaminação, né? Então, isso que a gente vem aqui mostrar hoje para o pessoal, esses produtores, as opções que eles têm hoje na viticultura, com novas variedades para trabalhar nessa questão da sustentabilidade. Mas eu entendo assim, né? Que a E-Materia vem nos trazendo muita alegria, né? Num conhecimento da elaboração de rio, de uvas, né? Variedades para a gente desenvolver o nosso município. Ela vem beneficiando, né? Cada vez a gente vai procurar melhorar mais, né? Para chegar a um dia bem melhor ainda do que hoje. Nós começamos, já faz uns 20 anos, né? Que legalizamos a indústria com rótulo, com CGC, passamos pelo mapa, né? E hoje, para nós, nós traz alegria, né? De poder vender o vinho em qualquer parte do Estado e do Brasil. É uma alegria muito grande ter esse povo, né? Que veio de Caxias, que veio nos representar aqui, agradecer os técnicos da E-Materia, que nos faz muito bem para a comunidade e nos traz muita produtividade. O 48º Dia Estadual do Porco, sediado em Charrua, na região norte, no ginásio poliesportivo, no dia 26 de julho, reuniu mais de mil pessoas. O evento reuniu suinocultores, lideranças regionais e estaduais, onde foi apresentado um panorama da situação da suinocultura estadual e nacional. A relevância do setor, tanto economicamente como socialmente, foi destacada durante os pronunciamentos. A sanidade animal também foi apontada como fundamental no avanço de novos mercados. O evento é uma realização da Associação de Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul, AXURS, Prefeitura de Charrua, com patrocínio e apoio de diversas entidades, dentre elas a E-Mater RS Ascar. O primeiro webinar técnico do Projeto ABC+, teve como objetivo apresentar o Plano Nacional de Agricultura de Emissão de Baixo Carbono. Um evento que aconteceu de forma colaborativa com a Secretaria da Agricultura e com o Grupo Gestor Estadual, a qual a E-Mater faz parte, como uma das entidades integrantes. Este evento foi realizado com o objetivo de trazer informações ao nosso público assistido, os agricultores familiares, informações essas relativas ao Plano ABC+, Nacional, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e com o intuito de difundir essas informações, de levar essa informação, dessa importante política pública para os agricultores, para que eles possam conhecer e ainda integrar um pouco das práticas que hoje são preconizadas, as oito práticas de produção sustentável em suas propriedades, com o objetivo de melhorar a renda e melhorar a produtividade. O Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC, é a grande resposta do setor agropecuário brasileiro para uma produção sustentável, ou seja, com a máxima produtividade possível, ao menor custo possível, tendo como resultado um melhor balanço de emissões de CO2 por unidade produzida, além de tornar os sistemas produtivos mais exilientes e menos vulneráveis às mudanças climáticas, bem como também a melhoria na competitividade das cadeias produtivas envolvidas. Embora de gestão nacional, o Plano ABC mantém o seu componente de gestão compartilhada com os Estados, ou seja, cada Estado da Federação terá o seu próprio Plano ABC espelhado no Plano Nacional, mas que guarde as características e perspectivas de cada Estado. tornando-se mais factível a sua execução. Um ponto importante a ser destacado é que as práticas sustentáveis recomendadas pelo Plano ABC e suas tecnologias de certa forma já fazem parte da rotina das propriedades rurais, são muito bem aceitas pelos produtores, já são identificadas como práticas que realmente trazem melhoria na produtividade e na renda da sua atividade, como também faz parte do escopo já de recomendações das assistências técnicas, sejam elas assistências técnicas públicas ou privadas. Nesse sentido, o fomento a essas tecnologias está mais vinculado a catalisação, a potencialização desses esforços e ações já em curso, bem como a demonstrar de forma mais transparente para os produtores os benefícios disso para a sua atividade, bem como os benefícios disso para as comunidades e os municípios próximos, mais próximos à propriedade. E está chegando ao final a 30ª edição da Fena Doce em Pelotas e esta edição fez história, mesmo em data diferente da tradicional, foi grande o número de público e de vendas. Infelizmente, já está acabando, passa muito rápido, os dias são enormes, mas acaba que passa muito rápido, já comentando sobre a expectativa de público, a estimativa, que foi enorme desde o primeiro dia da primeira hora, nós recebemos pessoas desde amanhã até a parte da noite, então essa edição foi simplesmente muito especial, ainda mais depois de tudo que o Estado passou, então nós estávamos com a incerteza de como seria, mas com certeza a feira foi numa boa hora, foi um período maravilhoso, também no período de julho, das férias, tivemos muitas crianças, idosos, excursões até fora do Brasil, então estamos muito felizes, foram muitos doces vendidos, muita programação, muitos programas culturais, então foi um sucesso. No pavilhão da agricultura familiar, vários produtores tiveram que repor produtos. As feiras da agricultura familiar, elas são sempre muito aguardadas pelos agricultores, ainda mais nesse momento que a gente atravessou e depois a incerteza da realização da feira. O adiamento da feira trouxe preocupação para os agricultores porque sabe da importância econômica que tem a Fena Doce. E isso, para nós, demonstra o quanto que a Fena Doce representa economicamente para esses agricultores. e a feira superou a nossa expectativa. A feira foi além do que a gente imaginava em termos de comercialização, o que mostra cada vez mais que esses espaços de comercialização estão consolidados pela agricultura familiar, em especial aqui dentro da Fena Doce. Superou as expectativas, eu não sei se é em função da data, desde o primeiro dia, todos os dias, o movimento é contínuo. Da hora que abre até o encerramento é público e público que compra. O público já vem de anos comprando o nosso produto, então todos os anos ele é fiel, ele vem aqui e compra direto o nosso produto porque já sabem da qualidade e do preço também, que a gente tem um preço especial e o que mais a gente vende então seria o figo cristalizado, abóbora, a casquinha de laranja que me surpreendeu, esse ano, que é um produto assim que a gente não dá muito valor, mas o público gosta, eu acho que como o mês de julho é férias escolares, então acho que acredito que esse movimento todo ajuda. Até este domingo, dia 4 de agosto, ainda é possível se deliciar com os tradicionais doces de pelotas e com produtos do pavilhão da agricultura familiar. Não perca! No próximo bloco, direto de Ibarama, tradição na produção e conservação de sementes crioulas. Guardiões Mirins nos ensinam a fazer uma receita à base de milho crioulo. não perca! Ibarama, na região centro-serra do Rio Grande do Sul, se prepara para sediar uma nova edição do Saberes, Sabores e Sementes Crioulas. Abrindo a programação, no dia 8 de agosto, no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo, acontece a décima edição do Seminário Regional de Guardiões Mirins. A atividade terá como destaque a história da agricultura e das sementes crioulas. No dia 9 de agosto, no Ginásio de Esportes João Lázari, acontece o tradicional Dia da Troca de Sementes Crioulas e as palestras sobre o uso de bioinsumos na agricultura familiar e sobre plantas alimentícias não convencionais. O auditório da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo será a sede do Seminário de Irrigação. O evento acontece no dia 16 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, em Passo Fundo. Ibarama tem tradição na produção e conservação de sementes crioulas. Lá, o movimento dos guardiões de sementes crioulas é tão forte que ultrapassa gerações. São os guardiões mirins e são eles que preparam a receita de hoje. Ibarama, conhecida como a terra das sementes crioulas, conta com uma associação de guardiões de sementes que preservam diversos tipos de espécies de sementes, mudas e tubérculos crioulos. Esse trabalho é importantíssimo de preservação da agrobiodiversidade, cativou também crianças nas escolas. E hoje, a gente está aqui na Escola Municipal Edivaldo Henrique Dres, para mostrar para vocês uma receita que os alunos fazem utilizando a farinha do milho crioulo. Vamos conferir? Eu sou a professora Martina, sou coordenadora do projeto Guardiões Mirins, aqui da Escola Edivaldo Henrique Dres, no interior de Ibarama. Nós contamos com o projeto dos Guardiões Mirins, com 35 alunos. Agora, o projeto não está acontecendo no turno da tarde, em razão das chuvas, mas nós realizamos diversas atividades. Nós resgatamos as sementes crioulas e preservamos. Cada guardião ganha um pouco de semente, leva para a sua casa, planta, e devolve um pouco para ficar no banco da escola. Nós estamos aqui com um grupo reduzido de guardiões, os que moram mais perto e de mais fácil acesso, que vão nos auxiliar depois a fazer uma receita de bolacha de milho, que foi dada para a escola por uma professora, a professora Rosane da casa. E essa receita foi muito aprovada e deu muito certo. Então, desde que fizemos pela primeira vez, a gente passou a fazer para lembranças, para eventos, e todo mundo aprova, pede a receita e gosta muito, passa adiante. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Os ingredientes das bolachas de milho, então, são quatro ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara de banha ou outra gordura que tiver disponível em casa, duas xícaras de farinha de milho, aqui usamos farinha de milho crioulo, duas xícaras de farinha de trigo, quatro xícaras de amido de milho ou polvilho, uma pitada de sal, três colheres de fermento em pó e casca de laranja ou limão ralado. Agora, vamos para o outro e fazer. Então, são os quatro ovos. Bate bem com as duas xícaras de açúcar. Então, vamos aguardar que ela está mexendo bem, né? Nesse momento, já podemos colocar as raspas da laranja a pitada de sal e aguardar um pouquinho até ela mexer bem. em seguida, vamos colocar a gordura. e vamos começar para colocar os secos, no caso, as farinhas. Aí, coloca as quatro xícaras de farinha e vai mexendo. Foi colocada, então, as quatro xícaras de amido de milho. Vamos colocar as duas xícaras de farinha de milho, de milho, o fermento em pó e vamos continuar mexendo até juntar bem esses ingredientes para colocar a farinha até dar o ponto. E por último, então, vamos dar o ponto da massa, né? com a farinha de trigo. Aí, coloca a farinha de trigo até a massa estar nessa textura de fazer as bruinhas. Que ela fica não mole, tá? Mas que ela não grude na mão também. Agora, então, vamos preparar as formas, né? Untar com gordura e fazer as bolachas para assar. Agora, então, nós vamos fazer a bolachinha. A gente faz ela num formato redondinho e depois dá uma achatadinha. Não muito grande, né? Que eles ficam melhor de assar, assa mais rápido e mais delicadinhos, né? E agora, então, os guardiões vão colocar a mão na massa. Chegou a hora, então, de assar as nossas bolachas. aqui estão, então, as nossas bolachas assadas. Deixamos elas 10 minutos em forno a 250 graus. Para finalizar, então, as bolachas estão prontas. Essa receita rende em torno de 200 bolachas e bom apetite. Queremos convidar a todos para vir prestigiar e participar do nosso evento Saberes, Sabores e Sementes Criolas, que acontecem no dia 8 e 9 de agosto, aqui no município de Ibarama. é um evento que é promovido pela Associação dos Guardiões, Emater e Prefeitura Municipal com apoio dos demais parceiros. Nesse dia, vocês podem encontrar diversas variedades de sementes, tubérculos, mudas, plantas medicinais, conhecimentos técnicos também, através de palestras e contamos com a participação de vocês no nosso evento. Muito obrigada aos Guardiões Mirins que juntamente com a Martina fizeram para nós essa receita e assim nós reforçamos o convite então para participarem do evento Saberes, Sabores e Sementes Criolas. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita envie para a gente através do QR Code ou para o número que aparece aqui na tela. Se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra ematerrs Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal! Tchau pessoal!